Alonso focado no terceiro título, vendas para Austin dispararam após fim do domínio de Verstappen e McLaren com uma estratégia de assoalho que está fazendo total diferença, vamos falar sobre tudo isso agora. As camisetas excepcionais da Paddock BR estão disponíveis, 100% algodão, não encolhe, tem moletom, tem polo, entra no link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, você vai adquirir um produto de altíssima qualidade, tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não perca essa oportunidade, adquira os seus games favoritos lá, inclusive jogos de Fórmula 1 na Instant Gaming. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Fernando Alonso. Alonso deu uma entrevista que você vai conferir aí na descrição e ele fala sobre os planos futuros nesses próximos anos de Fórmula 1 e também pós-Fórmula 1, já que muito provavelmente esse é o último contrato dele, vai até 2026 ou 2027, porque às vezes falam 26, às vezes falam 27, fica sempre muito confuso. De qualquer forma, o Alonso diz o seguinte, que ele já tentou a Indy 503 vezes e não conseguiu vencer, é a única que falta da AAA Coroa, mas no momento não está nos planos dele, então ele não necessariamente vai voltar para a Indy quando sair da Fórmula 1. Ele ainda diz que está totalmente focado na Fórmula 1 pelos próximos dois ou três anos, ele mesmo diz dois ou três, e quer vencer o terceiro título, essa é a primeira e única prioridade no momento. Não à toa ele ficou muito empolgado com a chegada do Adrian Newey na equipe, nós até citamos recentemente, que ele mesmo espera que o impacto do Newey seja sentido na equipe logo em 2026. Ele ainda fala que após esse período na Fórmula 1, quando ele vai estar ali com já seus 40 e tantos, ele não sabe se vai para a Indy porque exige um nível de aprendizado, também um nível físico que ele não sabe se quer fazer de novo, talvez seja um pouco demais que ele precise, então ele não está 100% garantido numa nova tentativa da Indy pós Fórmula 1, mas fala muito bem do Dakar, por exemplo. Ele acredita que o próximo grande desafio vai ser o Rally Dakar, e isso seria pessoalmente uma grande conquista para ele, porque ele venceu na Fórmula 1, venceu no Endurance, e pode vencer também no Rally, o que seria excepcional, e realmente seria um feito grandioso por parte do Alonso, poucos conseguem vencer em categorias tão distintas, né? Eu sempre lembro a vocês que na Indy 500, na primeira tentativa, ele chegou a liderar a corrida e estava entre os favoritos a vencer durante a parte final da prova, só que aí o motor Honda abriu o bico, o Alonso não teve a oportunidade de brigar pela vitória. Depois ele nem teve um carro tão bom assim, né, também, nas outras tentativas, infelizmente não deu para ele. Mas tá aí, Fernando Alonso falando do terceiro título, seria assim muito bom, eu acho que o mundo da Fórmula 1 fala muito sobre o terceiro título do Alonso há muito tempo, mas eu acho muito difícil, eu já falei, mesmo sendo um fã do Alonso, eu acredito que a chance é muito pequena disso acontecer, por mais que seria muito legal de ver. Agora vamos para Austin, o próximo grande prêmio da Fórmula 1 está chegando, vai ter um crossover aí da Fórmula 1 com o futebol americano, né, que eles têm essa cultura lá do futebol americano, só que o interessante aqui, pelo que está sendo falado pelos promotores, é o seguinte, o fim do domínio do Max Verstappen na temporada gerou um aumento exponencial na venda de ingressos para o final de semana, eles dispararam, decolaram, no caso, as vendas de ingressos, o que é compreensível, qualquer domínio na história da Fórmula 1 tende a gerar menos vendas, Schumacher, Vettel, Hamilton, agora o Verstappen, é natural que você tenha uma queda no interesse do público quando há um domínio. E eu até vou um pouco além, eu acho que o maior problema não é nem um piloto estar vencendo todas as provas, o maior problema é não ter disputa, é esse piloto vencer sem ter a disputa, para mim esse é o maior problema dos domínios, né, a Fórmula 1 gera domínios em que um piloto ganha enfiando 40, 50 segundos em todo mundo e não tem uma disputa até o final para ver quem vai levar a prova. Então, o impacto comercial dos domínios, ele é claro, nós já sabíamos disso, nós fãs de Fórmula 1 já sabemos que há um impacto grande quando um piloto ou uma equipe está sempre ganhando tudo, ainda mais de forma fácil. Com a crescente da McLaren, o interesse do público ficou muito maior e é claro que se em 2025 a McLaren passar a dominar sem ter uma disputa efetivamente, vai dar na mesma coisa, o pessoal vai começar a parar de ver, vai falar Ah, tá chato, a McLaren tá dominando e tal, é sempre assim, é o mesmo ciclo sempre, ok? Mas fica essa curiosidade, quero ver como é que vai ser esse tal crossover que vão fazer com o futebol americano, os pilotos não gostaram muito das ideias que vêm sendo realizadas durante o grande prêmio dos Estados Unidos ao longo dos anos, né, eles não gostam muito daquela apresentação mais americana e tal, o piloto prefere ali já com meia hora para iniciar a corrida, já tá mais ali na concentração, próximo ao carro, quieto na dele, só conversando com o engenheiro. Então vamos ver o que eles vão aprontar dessa vez, né, como é que vai rolar esse crossover, essa papagaiada aí, a gente sabe que o americano gosta do show, eles sabem vender show, isso é um fato, então a Fórmula 1 vai se utilizar disso para estar ainda mais inserida nesse contexto americano. Por último, mas não menos importante, temos aqui a McLaren e um detalhe bem interessante, lembrando todas as matérias na descrição para vocês. Nós sabemos que as equipes têm tido problemas com atualizações, principalmente de assoalho, e a McLaren está já há algum tempo, né, nessas últimas provas, falando que está pensando se traz ou não mais um grande pacote de atualizações, porque pode cair naquele limbo que as rivais estão caindo, de você atualizar o carro e o carro piorar, principalmente no assoalho. E é aí que está a estratégia da McLaren, muito legal, que o André Estela inclusive fala, que é o seguinte, eles não têm feito grandes mudanças no assoalho desde Miami, eles usam a mesma base, porém modificam algumas coisas no assoalho, eles não trazem um assoalho totalmente novo como as outras equipes têm feito. E essa abordagem da McLaren tem sido muito bem sucedida, nós sabemos que desde o ano passado a melhor equipe em termos de desenvolvimento de carro é a McLaren, sem sombras de dúvidas. E aí nós vemos Mercedes, Ferrari, Red Bull, e não somente essas três, mas o grid inteiro fazendo grandes modificações nos seus carros e por vezes dão um passo para frente, um passo para trás, dois para frente, um para trás, e fica nesse vai e vem, ao invés de conseguir deslanchar no desenvolvimento. Por isso nós fizemos um vídeo ontem comentando justamente isso, né, a Red Bull está subindo um risco muito grande ao levar um grande pacote de atualização para o grande prêmio dos Estados Unidos. Sabendo disso e com o próprio André Estela falando justamente que essa tem sido a abordagem da McLaren de pegar uma base e só ir melhorando essa base ao invés de fazer grandes modificações, as demais equipes podem começar a ir por esse caminho também, porque ele é muito mais lógico. Você tem uma base sólida que você vai melhorando, você vai administrando. Você deve se lembrar que o melhor período da Ferrari na temporada foi justamente ali no início quando eles estavam apenas melhorando a base que já tinham, eles estavam refinando acertos. Depois que começaram a modificar grandemente o carro, desandaram totalmente. E agora é que estão voltando aos eixos para tentar conseguir mais vitórias e mais performances boas. Então a McLaren já tem desde o ano passado esse conceito, essa ideia de desenvolvimento, que tem funcionado muito bem para eles e possivelmente vai ser o que vai fazer a diferença no regulamento de efeito solo, seja em 25, seja também em 26 em diante. Então as equipes podem estar aprendendo com a McLaren a como lidar com os upgrades. É uma abordagem um pouquinho diferente do padrão, mas que tem feito uma diferença enorme na performance pura das equipes até o momento. Eu quero saber a sua opinião sobre essa abordagem da McLaren. Eu particularmente gostei muito, acho que faz sentido. Num regulamento tão difícil de você acertar o carro e de passo em passo, refinando o que você já tem, me parece realmente a melhor abordagem e eu quero saber a sua opinião aí. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui. Siga o nosso canal de cortes, tem cortes aqui tanto do Ressaca dos vídeos quanto dos podcasts. E nós teremos vídeo especial em breve também no canal, não perca aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!